Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Que você sempre me enganou Tudo eu lhe dei Tudo eu lhe dei Mas você mesmo assim Sempre tem chorar Vou cantar De alegria Não quero mais Seu amor Agora eu sei Eu quero, quero, quero Quero dizer Que eu vivo agora Muito bem Sem você Agora eu sei Agora eu sei Tudo eu lhe dei Tudo eu lhe dei Agora eu sei Agora eu sei Que você sempre me enganou Tudo eu lhe dei Tudo eu lhe dei Mas você mesmo assim Mas você mesmo assim Sobre o que eu lhe dei É cantar De alegria Não quero mais Não quero mais Não quero mais Seu amor Agora eu sei Eu quero, 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 quero dizer Que eu vivo agora Muito bem Sem você Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Tudo eu lhe dei Tudo eu lhe dei Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Tudo eu lhe dei Tudo eu lhe dei Obrigado.